Hoje a gente vai testar a vara de pescar, vou mostrar pra vocês onde eu consegui ela, como eu fiz pra conseguir a vara de pescar. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Julinho, e hoje a gente vai estar testando a vara de pescar. Vamos ver como ela funciona, vamos ver pessoal também onde eu peguei ela, o que eu fiz pra estar conseguindo a vara de pescar, e também pra conseguir o crafting dela aqui, que é muito mole de estar fazendo, e também dessas iscas aqui, que também é muito simples de estar fazendo. E hoje eu vou estar mostrando isso pra vocês, beleza pessoal? Então eu vou estar indo no helicóptero, vou estar indo lá na floresta, e quando eu chegar lá no local, eu volto com vocês. Então chegamos aqui na floresta, tá pessoal? Já cheguei aqui, e eu vou estar indo procurar o rapaz que me deu a missão, pra mim estar fazendo, pra mim estar conseguindo a vara de pescar, beleza? Então eu vou dar uma caçada nele aqui, beleza? Eu já marquei um local no mapa, que fica mais ou menos aqui sim, na beira do rio aqui, tá vendo? Fica mais ou menos nesse onde eu marquei aqui, ok? Então eu vou estar dando... A gente vai estar indo lá, e também, ó, vamos estar pegando umas carninhas pra gente também, né? Porque é muito importante estar pegando carne. Então vamos lá pessoal, eu vou estar indo lá novamente, né? Vou estar tentando achar o rapaz, se eu conseguir achar ele, assim que eu conseguir achar ele, eu volto com vocês novamente. Então pessoal, voltamos aqui novamente com vocês, e como vocês viram aqui, ó, no mapa aqui, ó, apareceu esse pontozinho azul aqui, ó. É aonde o cara que deu a missão, pra mim estar conseguindo a vara de pescar, e também conseguindo o crafting dela, pra mim estar produzindo ela, não só ela, como a isca também, beleza? Então como vocês estão vendo aqui, ó, fica próximo da ponte aqui, ó, bem aqui nessa ilha do meio, tá vendo aqui, ó? Fica bem aqui na ilha do meiozinho aqui mesmo, fica próximo a ponte, como a gente está aqui na ponte aqui, ó, vamos indo até lá pra mostrar pra vocês, o rapaz mesmo que me deu a missão, tudo e tal, pra mim estar fazendo ela, né pessoal? E tá aqui, ó, ele fica aqui, ó, ele fica só assim, ó, pescando, tá? Ele fica pescando, e você chega aqui, ó, conversa com ele, tá? Conversa com ele, que ele vai te dar uma missão, beleza? É, pra você tá, pra você tá fazendo essa missão e pra poder ganhar a vara de pescar e o crafting dela também, beleza? Então, agora mostrei pra vocês o rapaz que dá a missão, vamos lá então testar, pessoal, essa, essa vara de pescar, beleza? Como é que faz pra tá... Ah, aqui, ó, ah, já ouvi ali, ó, é assim que eu, é, vamos tirar novamente, tá vendo que, é... tá aqui, ó, bem embaixo aqui, ó, eu apertei pra carregar, tá vendo? Então, quando eu vou colocar a vara de pescar, apareceu aqui pra gente poder, é... colocar a isca na vara de pesca, beleza? Então, vamos lá, vamos apertar aqui, ó, provavelmente tem que ficar segurando ou soltar, não, não, é soltar. Vamos ver como é que funciona, que é a primeira vez que eu estou pescando, tá, pessoal? É a primeira vez mesmo, eu não sei como funciona, eu não sei se tem que puxar já. Ó, ó, beleza, piscando. Ah, tá, beleza, tem que ficar, manter... na área verde ali, ó, tá vendo? Até... a barrinha do peixinho subir. E pronto, conseguimos pescar o nosso primeiro peixe. incrível, incrível, incrível. Vamos continuar aqui a pesca, né, vamos ver se precisa... Será que tem que colocar? Ah, não, precisa não. Precisa ou não? Bom, eu acho que não, né? Vamos aqui, novamente, esperar aqui o peixe fisgar. Muito legal, muito incrível. Eu gostei demais do modo de pesca, tá, pessoal? Olha lá, ó. Tem que ficar, manter na área verde até a barrinha do... do peixe subir ali, beleza? Por completo. Boa! Ó, pegamos um peixe diferente, hein? Esse aí é diferente, mas muito bom. Vamos olhar aqui na nossa mochilinha. Tá aqui os peixinhos, ó. Muito legal, muito bonito. E é outro tipo de comida, né, pessoal? Que a gente vai estar... que eu vou estar preparando, né? Muito bom. E cada isca... Eu não sei quantos peixes a gente consegue pegar com cada isca, viu? Vamos tentar mais uma vez aqui. Vamos lá, esperando o peixe fisgar novamente. Vamos ver com quantos peixes a gente consegue pescar com uma isca só. Ó, fisgou, fisgou. E é bem simples, tá vendo, pessoal? É bem simples mesmo. Só ficar apertando, tá? O botãozinho aqui da vara de pescar e manter ali na área verde até completar o peixinho ali por completo, né? Muito bom, muito legal. Incrível, incrível. Tá, beleza. Acho que aparece ali do lado. Eu não tinha visto, tá? Então a gente tem mais seis... mais seis pescaria com essa isca. Vamos ver. Eu acho que é isso mesmo, pessoal. Vamos estar testando novamente aqui. E eu vou estar dando uma acelerada no vídeo, tá? Pra... pra gente chegar nesse resultado o mais rápido possível. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Tá aí pessoal, conseguimos aqui pescar todos os peixes, conseguimos vários peixes, é muito bacana, muito legal o modo de pescaria desse jogo, é muito bom, é muito bom. Então eu adorei isso, e é muito simples né pessoal, de tá fazendo as iscas, de tá conseguindo a vara de pescar, é só vocês verem falar com esse cara aqui tá, olha é muito bom mesmo, e pessoal a gente vai estar indo agora, a gente vai estar indo lá na minha casa né, pra gente poder produzir e fazer um pouco desses peixes aqui, e vamos ver quais são os pratos que a gente consegue né pessoal, então vamos lá, e se você está gostando desse conteúdo até aqui, e ainda não é inscrito, então clica no botão aqui embaixo de se inscrever tá, e ativa o sino, é pra você receber todos os nossos vídeos, e pra eu poder fazer mais vídeos como esse daqui, pra você, beleza? Beleza? Então vamos lá então, pra minha residência agora pessoal, e chegamos aqui pessoal, na frente, na porta da minha, da minha casa aqui né, tá, deixa esse negocinho que tá aqui ó, os nossos itens aqui, vamos entrar aqui ó, pra gente poder produzir, é um, cozinhar um peixe aqui, e vamos ver o que vai sair aqui, beleza? Beleza? Vamos entrar aqui, vamos tá pegando isso aqui também, beleza, perfeito, é, deixa eu tá pondo aqui ó, os peixes aqui ó, primeiramente vamos pôr esse daqui ó, vamos ver o que que vai sair, vamos lá novamente, eu nem sei o que que eu pôr, ah tá, agora eu vou pôr esse outro aqui ó, beleza, perfeito, Deixa eu dar uma saída aqui ó, porque eu vou comer aqui, e vamos produzir agora, cara, deixa eu pegar isso aqui ó, beleza, é, vamos produzir agora esse daqui ó, que foi o mais difícil de tá pegando, E assim galera, é, quando a gente vai tá produzindo isso aqui ó, a gente clica aqui do lado aqui ó, e fica aqui ó, todas as receitas aqui pessoal, tá vendo ó, Todas as receitas ficam aqui ó, muito legal, muito bom mesmo isso daqui, tá aqui ó, todas as receitas, beleza, perfeito, e tá ali ó, vamos ver qual é a última, o que é os peixes mais difíceis né pessoal, Tá aí ó, tá ali ó, tá ali, muito legal, muito bacana, é, adorei mesmo, adorei de, o modo da, de pescaria desse jogo, é muito bom, é incrível, é, só vamos tá comendo aqui ó, Três potinhos desse aqui, só pra eu tá, é, deixando mesmo aqui ó, os peixes aqui ó, E tá lá pessoal, perfeito, vamos vir aqui na mochila, aqui no meio, e tá ali ó, tá ali, é, os nossos peixes ali ó, Muito bom, muito, é, olha, incrível, adorei isso aqui, gostei muito, é, e eu vou ficando por aqui né pessoal, vou encerrando o vídeo mais, vou encerrando esse vídeo aqui, tá, é, então, muito obrigado pela sua presença até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza pessoal, então, até a próxima.